Só GF de responsa, bicho solto, bam 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 Só GF de responsa, bicho solto, bam 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 Só Tricolor, só só Tricolor Só Tricolor, só só Tricolor Só Tricolor, só só Tricolor Só Tricolor, só Tricolor Bang de espartano, bang bang de espartano Aqui ninguém dorme, não tem ninguém muscano Ritmo marcante, alucinante, marca no compasso como o peso do elefante Nego é só chegar, porque aqui é nós que tá Membros da sete taas, coloquem as mãos pro ar Deus te fez pra honrar, nada pode te parar Você pode suportar, vamos glorificar Vai vencer, vai mandar, que nem pipa com serão Mete gol, mete gol, que nem faz no futebol Troque porrada com a vida, então vai, pague o preço Não espere pela vi que disse a fonte dos desejos Só por Deus, só por Deus, deixa ele te guiar Muito mais que trezentos espartanos tão no ar Só espartano Vamos mandar ver Só espartano Vai, vai, manda ver Só Tricolor, só só Tricolor Só GF de responsa, bicho solto, bam 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 Só GF de responsa, bicho solto, bam 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 Só Tricolor, só só Tricolor 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 Bang de espartano, bang bang de espartano Aqui ninguém dorme, não tem ninguém muscando Ritmo marcante, alucinante Marca no compasso como o peso do elefante Nego é só chegar Porque aqui é nós que tá Membros da sete tas Coloquem as mãos pro ar Tu te fez pra honrar Nada pode te parar Você pode suportar Vamos glorificar Vai vencer, vai mandar Que nem pipa com serol Mete gol, mete gol Que nem faz no futebol Troque porrada com a vida Então vai, pague o preço Não espere pela vi que disse a fonte dos desejos É só por Deus, só por Deus Deixa ele te guiar Muito mais que trezentos espartanos Tão no ar Só espartano Vamos, manda ver Só espartano Vai, vai, manda ver Só Tricolor Só é só Tricolor Só tricolor, só só tricolor Só tricolor, só só tricolor Só tricolor, só tricolor Só GF de responsa, bicho solto, bam 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 Só GF de responsa, bicho solto, bam 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 Só Tricolor, só só Tricolor Só Tricolor, só só Tricolor Só Tricolor, só só Tricolor Só Tricolor, só Tricolor Bang de espartano, bang de espartano Aqui ninguém dorme, não tem ninguém muscando Ritmo marcante, alucinante Marca no compasso como o peso do elefante Nego é só chegar, porque aqui é nós que tá Membros da sete taas, coloquem as mãos pro ar Deus te fez pra honrar, nada pode te parar Você pode suportar, vamos glorificar Vai vencer, vai mandar, que nem pipa com serol Mete gol, mete gol, que nem faz no futebol Troque porrada com a vida, então vai, pague o preço Não espere pela fiquitice, a fonte dos desejos É só por Deus, só por Deus, deixa ele te guiar Muito mais que trezentos espartanos tão no ar Hey, só espartano Vamos mandar ver Só espartano Vai, vai, manda ver Só tricolor, só, só tricolor Só tricolor Só tricolor Só tricolor Só, só tricolor Só tricolor Só tricolor Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma